Mielo-meningocele, uma palavra que pode soar estranha para muitas pessoas, mas algumas vezes se torna comum para gestantes logo no início da gravidez. A patologia tem a sua causa ligada à falta de ácido fólico na gestação e é capaz de tornar o momento de alegria em desespero por falta de informação. A mielo-meningocele é um defeito que a criança apresenta de fechamento do tubo neural, que é a coluna, e deixa para fora expostas as meninges, que são as membranas que envolvem a coluna vertebral e a própria coluna vertebral. Essa alteração acaba por causar uma outra malformação do cérebro, traciona o cérebro e impede a circulação do líquor e acaba causando a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no sistema nervoso central. Em meados de 2011, começou a ser feita no Brasil a cirurgia intraútero, fundamental para evitar complicações como a hidrocefalia e o procedimento para a correção da mesma, e apesar de não ser o seu objetivo principal, ajudar de alguma forma a movimentação dos membros inferiores do corpo. A cirurgia intraútero consiste em fazer o reparo da coluna dessa criança antes que ela nasça, para prevenir e diminuir as lesões do sistema nervoso central, diminuir a hidrocefalia e diminuir a necessidade da criança precisar de uma cirurgia de chante, que é derivar esse líquido que está acumulado na cabeça para o abdômen da criança. Essa cirurgia consiste em fazer a mesma cirurgia que seria feita após o nascimento, mas antes que a criança nascesse, seria feita ainda dentro do útero. A cirurgia é indicada nos casos em que a mulher esteja grávida de até 26 semanas, em que a criança tenha sido diagnosticada com hidrocefalia e a altura da lesão tem que ser entre as vértebras S1 e T1. Por isso é fundamental descobrir a patologia o quanto antes. Hoje o principal problema que essas mães encontram é que elas chegam tardiamente aos centros que fazem essa cirurgia. O diagnóstico ainda é difícil, ainda é tardio. Esse diagnóstico já dá para ser feito com 12 semanas, através da medida da translucência intracraniana, e essa paciente já pode ser orientada e encaminhada nessa fase. Mas muitas mães não conseguem fazer esse exame ou, enfim, acabam passando esse dado pelo exame de 12 semanas e ela acaba descobrindo mais tarde, com 20 semanas, 22 semanas na época do morfológico. E o tempo hábil para se realizar a cirurgia é até a 26ª semana. Então, quanto mais tarde ela descobre, mais difícil dela ser encaminhada para os centros especializados que fazem essa cirurgia e dificilmente elas conseguem esse encaminhamento a tempo de chegar lá e fazer a cirurgia.